Desce! 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 Vai, Lucas, sobe ou desce? Desce! Vai, Lucas, sobe ou desce? Ah, pai, descobri agora! Como é? Para trás ele sobe! Ah! Olha como está alto! É que alto! Desceu! Desceu! Não rola! Não faz alto! Não tem um problema de quem! Vai! Cadê? Cadê? Como vai fazer o estescelos? Como vai fazer o estescelos? Vá daqui? Qual? Dá feito? Desce! Atenção, pilotos!